Fazer vários anúncios de um mesmo produto no Mercado Livre vale a pena? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, lembrando que é claro, aqui sempre eu dou a minha opinião, não quero ser o dono da razão, a minha opinião é baseada em 17, 18 anos que venderam no Mercado Livre. Acho que eu vou até parar de falar isso, senão o pessoal vai achar que eu estou velho demais. Bom, então antes da gente entrar no assunto, o que eu queria pedir para vocês é que me seguissem lá no Instagram. Eu estou criando um conteúdo bem bacana lá sobre e-commerce. Para quem é novo aqui, o canal sempre fala sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais e tudo que envolve esse universo, marketing digital. Então não deixe de me seguir lá também no Instagram, porque lá eu crio um conteúdo diferente daqui. Está ficando bem legal e recomendo que você me siga lá. Então vamos ao assunto aqui do vídeo. Vale ou não vale a pena ter vários anúncios no Mercado Livre? E a minha resposta a princípio é depende. Por que que depende? Chegar, fazer um anúncio para o Mercado Livre e multiplicar ele 10, 20 vezes é uma coisa que eu nunca recomendo que você faça. Nesse sentido, não vale a pena. Então por que que eu não recomendo que você tenha vários anúncios iguais? Porque isso não faz nenhum sentido. Você vai dividir a visualização de cada um desses anúncios às vendas e não vai conseguir escalar nenhum deles. Então vamos falar sobre quais casos que eu recomendo que você tenha mais de um anúncio no Mercado Livre. Normalmente eu recomendo que você faça no mínimo dois. Um anúncio prêmio e um anúncio clássico. Por quê? A taxa de cada um é diferente. A diferença é que o prêmio, o cliente pode parcelar sem juros e o clássico não. Sendo que em média a taxa normalmente do clássico é em torno de 12% e do prêmio 17, 17,5%. Então você pode dar essa diferença, percentual de desconto no produto. E quem não está interessado em parcelar, o seu produto vai estar mais barato e você vai ter a chance de vender mais. Então esse é o primeiro caso, um anúncio prêmio e um anúncio clássico. Segundo caso, se o produto está na faixa entre R$70,00 e R$90,00, R$100,00 em preço de venda, e aí já vale a pena você fazer quatro anúncios. Por quê? A partir de R$79,00 o Mercado Livre dá frete grátis ou nos obriga a dar frete grátis para todo mundo. Então se o seu produto, por exemplo, dá para vender a R$77,00, ele não vai ter frete grátis. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um novo anúncio, a R$99,00, a R$109,00, você tem que precificar corretamente com frete grátis. Para quê? Para atender clientes que veem vantagem em frete grátis. Ah, eu não pago frete, ele paga mais caro, mas o frete é grátis, enfim. É uma lógica de mercado aí e, enfim, vale a pena fazer sim. Nesse caso, aí se faria quatro anúncios, um clássico e um prêmio sem frete grátis, um clássico e um prêmio com frete grátis. Lembrando que o frete grátis é obrigatório a suma de R$79,00. Então antigamente até dava para você fazer quatro anúncios, sei lá, o produto custa R$200,00, você fazer com frete grátis, sempre com frete grátis. Agora você não tem essa opção. Então só nessa faixa mais ou menos de preço que daria para você fazer essas distinções. Quando mais que eu recomendo que você faça mais anúncios? Quando o seu produto pode ser buscado de vários modos. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, que são peças automotivas. Então eu vendo, por exemplo, um freio. E esse freio ele dá para o Vectra, modelo tal, 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 ano, tal. Ele dá para o Tempra, modelo ano, tal. Eu estou bem velho, até os carros que eu falo estão velhos mesmo. Então assim, ele dá para vários carros e vários modelos. E a pessoa normalmente quando ela vai procurar, ela vai procurar. Eu quero o freio para o Tempra 1999. Então nesse caso, sim, vale a pena você ter vários anúncios, porque são modos diferentes que as pessoas vão procurar. Eu dei o exemplo, que é um exemplo mais amplo. Mas, por exemplo, primeira coisa, você tem que entender de palavra-chave. Para vender em marketplace, você tem que entender de palavra-chave. Vou deixar um vídeo aí na descrição para você que não entende o que é palavra-chave. Ou não conhece técnicas boas de encontrar boas palavras-chave. Eu vou deixar aí para ajudar vocês. Então suponha que o seu produto tem várias palavras-chave importantes. E você não consegue montar um título, que o título do Mercado Livre é limitado a 60 caracteres. Então você não consegue montar um bom título usando todas essas palavras-chave. Então eu recomendo que você faça mais de um anúncio. Mas no outro, você vai usar palavras-chave diferentes. Você vai ser exibido, o Mercado Livre vai mostrar o seu anúncio para pessoas que estão procurando aquele produto de modo diferente. Um outro motivo que você pode fazer também, que eu acho que vale muito a pena, é alterar não só o título, as palavras-chave do título, mas a foto também. Porque o pessoal que procura, eles são muito visuais. Então eu procuro, por exemplo, a lixadeira para a parede. E aí eu vou olhando foto a foto, foto e preço, foto e preço, foto e preço, para encontrar o que mais me atrai. Então se você tiver fotos diferentes ali, com palavras-chave diferentes, você pode ser que você consiga vender mais também utilizando essa técnica. Outra coisa que eu recomendo fazer também é produtos que não estão vendendo. Você tem, pô, esse produto é bom, eu tenho um preço competitivo e não está vendendo. Aí sim criar outros anúncios, mas não repetir. Não adianta você clonar um anúncio e fazer ele igual, melhorar esse anúncio, melhorar a descrição desse anúncio, melhorar as palavras-chave, mudar o título, mudar as fotos. E aí sim, vale a pena você fazer isso. Outra metodologia seria sempre que você criar um anúncio, você já cria com quatro fotos diferentes, principalmente a foto principal, você pode criar seis fotos e ir alterando qual é a foto principal. Porque essa foto que vai aparecer na busca é ela que vai chamar a atenção do cliente para acessar, para entrar dentro do seu anúncio. Então você altera as palavras-chave para aparecer para pessoas diferentes e altera também a foto. E aí sim faz sentido você ter mais um anúncio. Lembrando que eu recomendo sempre que você tenha um hub e um RP. Aqui a gente indica o RP Bling. Pelo RP Bling você pode cadastrar até 99 anúncios do mesmo produto no Mercado Livre, tudo controlando o estoque do mesmo lugar. Não vai vender no Mercado Livre sem um hub, um RP e cadastrar sem anúncio. Você vai ter que controlar o estoque de 100 anúncios. Você vai vender o que você não tem. Hoje se você vende e não tem produto para entregar, o Mercado Livre vai te penalizar, você vai perder a reputação e você vai vender. É nada, meu amigo. Nada, nada. Zero bolinha. Estamos combinados. A gente tem aí também um cupom de desconto para que você possa ter quatro meses gratuitos no RP Bling. O RP Bling é R$50,00 por mês, gente. Eu recomendo que você use o meu cupom hashtag no canal 04, você vai ter quatro meses grátis. Depois desses quatro meses é R$50,00 por mês. Não comece. Ah, estou começando, não preciso. Você vai precisar e depois vai te dar uma trabalheira, um trabalho do capeta para você organizar a sua empresa, o seu estoque, o seu RP e hub, enfim. Beleza, pessoal? Então, resumindo, multiplicar um anúncio só por multiplicar, eu não recomendo. Eu acho que, pelo contrário, é pior do que você só ter um anúncio. Multiplicar com uma consciência, com um motivo. Por que eu estou multiplicando? Ah, eu quero ter uma foto diferente nesse aqui. Quero tentar vender do modo diferente. Meu anúncio não está vendendo. Quero tentar outros modos de vender. Aí, sim, vale a pena. E quanto você recomenda, Bruno? Vai depender muito, entendeu? Vai depender demais. Eu não consigo te falar. Eu sei que sempre que eu falo isso, a pessoa fala, e aí? Quanto você recomenda? Eu não tenho isso. Não tenho. Vai depender do produto. Por exemplo, se eu tenho uma peça automotiva que dá para 100 modelos de carro, talvez eu tenha que fazer 100 anúncios. Isso é muito. Eu acho muito. Eu não faria 100 anúncios. Mas, talvez fosse o caso para isso. Eu, normalmente, tenho poucos anúncios. Eu não gosto de trabalhar com muitos anúncios. Normalmente, eu faço esses dois que eu falei. O clássico e o prêmio. E, dependendo das palavras-chave das fotos, eu faço mais dois aí, um clássico e um prêmio. Então, ficariam quatro no total. Eu acho que é bobagem ter anúncio demais. Eu prefiro focar em montar kits. Então, se eu tenho 10 produtos, eu posso montar 100 kits, às vezes. Esse com esse. O produto 1 com o produto 2. O produto 1 com o produto 3. O produto 1 com o produto 4. O produto 2 com o produto 3. E por aí vai. O produto 1, 3 e 4 juntos. Então, às vezes, com 10 produtos, eu consigo montar 100 kits. E eu acho muito mais interessante ficar criando um tanto de anúncio igual. A não ser que seu anúncio não esteja vendendo. Aí, se você refaz o anúncio, muda as palavras-chave. Tenta outra estratégia para conseguir vender. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro. Não deixe de me seguir lá no Instagram, como eu falei. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. E clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Aqui tem vídeo, no mínimo, três vezes por semana. Ultimamente, eu estou conseguindo fazer todos os dias. Está bem legal. E espero que esteja gostando do conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um anúncio ouro. Nossa, o anúncio ouro já tem uns 15 anos.